Profecia do Inferno, o mais novo K-drama da Netflix, mal estreou e já alcançou o primeiro lugar no topo da Netflix global. Aqui no Brasil, ela chegou até o top 3, mas e aí? Será que é bom mesmo? Olá! Oi, eu sou a Karol Akioka e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal da Coreia In. Profecia do Inferno, ou Hellbound, é baseada em uma órbita coreana que conta um mundo onde eventos sobrenaturais acontecem. Segundo os rumores que correm na internet, algumas pessoas começaram a receber um aviso de um anjo com uma profecia, com o dia e o horário que essa pessoa será levada para o inferno. Então, nessa data marcada, aparecem os ceifadores, que são seres super sinistros, assim, assustadores. Eles vão lá e fazem a punição da pessoa, levam essa pessoa para o inferno. Em serem extremamente violentas, independente de onde as pessoas estão, esses seres aparecem e de forma brutal matam um humano ali e o queimam como se realmente o levassem para o inferno através daquele julgamento. E aí somos levados a conhecer diversos núcleos, diversas pessoas que acabam se envolvendo com essa situação, mas de formas diferentes. Começando pelo John Jinsu, que é o líder de um culto religioso, que ganha força quando as pessoas começam a acreditar que todas as pessoas mortas pelas criaturas são criminosos, que principalmente escaparam da lei com penas brandas. Então ele estabelece religião nova verdade, que acaba ganhando muitos seguidores pela Coreia, muito fiéis e muitas vezes extremos, como é o grupo Arrowhead, que comete diversos crimes com a ideia de estar levando a mensagem divina. Também acabamos conhecendo uma série de personagens fragilizados emocionalmente, como o detetive e a sua filha, que tiveram uma tragédia familiar, uma advogada com a mãe doente, uma mãe solo com duas crianças, que foi afetada pela profecia e outros mais. A profecia do inferno pode parecer distante, mas mostra muitas coisas em comum com a nossa realidade, como por exemplo esses cultos que ganham forças através da ingenuidade, da fragilidade emocional das pessoas. Ele mostra também como a gente é rápido em apontar o dedo nos erros das outras pessoas e achar que algumas coisas nunca vão acontecer com a gente. E o drama ainda evidencia a influência da mídia e da internet, que muitas vezes é sem escrúpulos. Os efeitos especiais são aceitáveis, não posso falar que são os melhores, mas dá pra entender a mensagem, é um nível ok e chega a dar medo em algumas cenas. Não é um terror forte, mas às vezes rola aquele susto assim. Porém, pra compensar, a atuação do elenco inteiro é excelente, dando destaque principalmente ao Yua In, que faz o Jong Jin Su, o líder da seita religiosa. Ele incorpora muito bem esse personagem, que é sinistro e misterioso, mas ao mesmo tempo é bastante empático com os seguidores deles. Enfim, ele manda muito bem. Pra mim, sem dúvida, ele é um dos melhores atores da Coreia nessa mesma faixa etária dele. Ainda temos a direção de Yung San Ho, que também é responsável pelo sucesso de Trencho Pusan e a sua continuação Península. Ele sabe muito bem trabalhar com o sobrenatural e também fazer a gente sentir empatia, se identificar com os personagens, torcer e se impressionar. E agora temos um pouquinho de spoiler, então se você não assistiu ainda, sugiro que você pule pra minutagem que eu vou deixar aqui na tela. Vi muitas pessoas perguntando do final, então eu vou explicar rapidamente assim o que acontece. Aquele bebê, filho do casal do editor de documentários, sobreviveu ao julgamento graças ao sacrifício dos pais. E nos últimos episódios a gente vê todo aquele papo do Messias, que aquele youtuber lá achava que ele era, né? Então eu acho que pode ser muito essa ligação que o bebê seria um novo Messias e que ia salvar a humanidade. Inclusive essa profecia que chega pra ele, recém-nascido, já começa a refutar toda aquela ideologia da nova verdade, de que é só os pecadores iriam pro inferno, enfim, então o bebê já começa a mudar isso dentro das pessoas. Então logo de imediato a gente já vê o pessoal da nova verdade perder força, né? Quando aquele outro homem é preso pelo policial, que as pessoas começam a enxergar o que realmente tava acontecendo ali. Então no final, talvez como coincidência ou não, a gente vê a Patunja, que foi a primeira julgada, aquela que era mãe solo, voltar à vida ali na sua casa, que tinha virado um museu. Ainda não sabemos se o fato do bebê ter sobrevivido está diretamente ligado à ressurreição ali da primeira subjulgada, porém deixa aí uma ponta solta pra uma possível segunda temporada, que é o que a Netflix tem feito com esses temas recentes que ela tem lançado nos últimos tempos. Ok? Fica spoiler! Temos apenas seis episódios de cerca de uma hora, então é bem rapidinho de assistir, pra quem gosta de maratonar, consegue ver tudo de uma vez. Se você já assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou pra gente conversar, e se você ainda não assistiu, me conta nos comentários se esse vídeo te ajudou a ter vontade de conferir esse drama coreano. E se você curtiu esse vídeo, vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra apoiar o nosso trabalho e também pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos K-dramas e do K-pop. Obrigada por assistir até aqui e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!